O ar livre já amanheceu Tá Completamente minha casa está muito vazia Eu só tenho uma Só tenho um colchão aqui pra me dormir Um colchão Não tem mais nada Tá Eu ia roubar Cacete Eu não sei mais o que é Eu ia roubar Até hoje Até agora tem polícia Eu tô de olho e vou sim cara O que ele disse isso? Se alguma polícia vir Vou aumentar Vai ficar Tá bom Olha só O que que temos aqui? Vamos ver Temos Moeda de um real Moeda de um real E dois reais E dois reais Boa Comprei Tchau Tchau Uau 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 E aí Tudo bem? Que que você veio comprar aqui? Cara eu vim comprar os móveis aqui E botar aqui E botar aqui E você pode ver aqui, cara, pode escolher aí, depois da última vez, você, você me deu o inválido e roubou o videogame, tá bom, tá bom, vamos achar aqui, bastante coisa, tem uma armadura, tem uma espada, tem um ferro, tem um tijolo, que eu não vou construir não, tem uma fruta, Ih, pô, tem móveis, comprar um micro-ondas, uma geladeira, fogão, um desses negócios, esse negócio aqui também, esse aqui, esse aqui, esse aqui também, esse aqui é um videogame, e esse aqui, boa, e cara, boa, velho, tem aí seu dinheiro, foi bom fazer negócio com você, ah, vem aqui todo dia, e traga mais dinheiro, Nossa, velho, tô com muito dinheiro aqui, tá bom, vejo você outro dia, vejo também, que babaca, mas vambora, é hora de a gente reformar a nossa casinha, né, completamente, só tem um colchão nela, não tem mais nada, é só solidão, Finalmente, Eu reformei a casa, e esse buracão aqui, é, pelo menos dá pra ver, Bom, não é igual a esse aqui, que, Aliás, Que barulho é esse? E tem outra aqui, Boa, eu reformei minha casa, coloquei micro-ondas, Essas, esses, negócios aqui, Minha geladeira, minhas coisas, Uma televisão, Meu videogame, que eu acho que eu deixei lá, E esse armário, que eu posso colocar coisa, Cara, Quanta coisa eu posso, agora é, eu tenho muito, Muito dinheiro ainda, Bom, vamos sair aqui pra curtir, né, É, Bom, Curtição, Monstro, Que que é ele? Não pode, não pode Não pode, não pode Não vai me dar Ufa, ufa 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 Já pegou com uma coisa Olha Faz pra matar Nem pegaram de novo Ai, ai, ai Vão matar ele Vão matar ele Agora tem que matar ele Matar, matar Aita Morreu Tá acontecendo aqui Melhor nem ver Bora Cara Tô muito assustado Eita Só Feliz Idiota Cê vai ver Agora vou ter que pegar outra coisa pra comer Vou ter que roubar ele de novo Vou ter que agora roubar a massa dele Vamo ver Vai, 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 vai Seu bé velho Caraca Vem, eu vou achar alguma coisa aqui, tá bom? Tá Cara, eu vou pegar só uma Isso aqui Para com isso, para com isso Matei ele Vou embora Olha a polícia Vem que tinha a polícia aqui O sofá O O Priso Ai ai